Olá pessoal, a TVS, a mesma marca que vai vender aqui no Brasil pela DAFRA, a Apache RTR200, ela lançou lá na Índia esse novo modelo esportivo de baixa cilindrada que é a RR310, a Apache RR310. Esse modelo é baseado no mesmo conjunto mecânico da BMW G310R, e é basicamente o mesmo motor, a mesma configuração, chassi e tal. Ainda não há previsão se a BMW vai lançar na sua marca própria um modelo parecido com esse, derivado desse, uma esportiva do modelo G310R. E também ainda não há informação se essa Apache também vai vir ao Brasil, esperamos que sim. E aí, o que acharam? Ainda não há previsão.